Suco em pó, que a emissora mandou cobrir a marca, mas ninguém sabe o que que é, porque, pô... Então, nesse... dentro desse saquinho, você vai me corrigindo aí, que você tá especioso. Deixa eu ver aqui, tem uma lupa? Tá, tem 30 gramas. 30 gramas, que é o equivalente a isso aqui. A lupa fica com o Roger quando ele quer mijar, e tem isso aqui. Não só com o Roger, né? Tá, dentro do saquinho de suco em pó, tem isso aqui de suco em pó. Isso é de suco em pó. E de açúcar, isso aqui, que é quase mais da metade, não é isso? Muito mais, é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Olha aqui. Ou seja, o suco em pó é quase puro açúcar, tá bom? Aqui tá o suco em pó, vamos pra uma outra demonstração. Aqui... Dá que organizar, porque... Dá que se organizar. Aqui... Suca, tem um kit. Refrigerante, que eu cobri a marca, uma lata vermelha, eu duvido. Ah, meu Deus do céu. Porque a gente é inteligente aqui, eu duvido que alguém... Bom, tem uma lata vermelha de refrigerante, tem que cobrir, então, né? Tem 37 gramas. 37 gramas, que é equivalente a isso aqui. Nossa. Quando você bebe um refrigerante, você tá bebendo isso aqui de açúcar. Agora, um néctar de fruta, que eu não faço ideia qual seja, porque cobriram a marca. Quando você bebe isso, você está bebendo isso aqui. Uau! Capão! Isso aqui. Isso aqui. A caixinha toda, né? A caixinha toda. Agora, um pacote de bolacha, tá? Um pacote de bolacha, que não fica em pé quando você precisa, equivale... Um pacote de bolacha. Qualquer pessoa come um desse aqui fácil, não é? Menos um mingau, que come cinco. Um pacote de bolacha, equivale a... Tcharam! Oito. Nossa! Não é isso? É. Mais isso aqui de óleo? É. E isso aqui de açúcar. É, 30 gramas de gordura e 50 gramas de açúcares. Quando você come um pacote desse, você está comendo... Uau! Ah, Vimari. Tudo isso aqui. Uau! Ó, 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 olha que bonito que você está comendo aqui. Hum! Quer um pouquinho, gente? Quem quer um biscoitinho aí? Hum! Pornha! Mas esse aqui vocês querem, né? Aqui pra vocês, tá? E agora tem a batata também, não é isso? Ah, um pacote de batata. Um pacote de batata. É uma... É uma pacote de batata azul, não faço ideia. É isso aqui de óleo que você consome. Nossa! Nossa! Muito! É muito. Dá pra fazer muito macarrão com esse óleo, né? Dá pra fazer arroz, feijão, batata. E o Miguel tá pensando... Feijão pra semana inteira. Não, pra mim dá pra dar um gole assim. Que feliz da vida!